O senhor foi criticado, presidente, sobre uma foto postada dizendo o CPF cancelado no momento de tantas pessoas morreram. O que é que o senhor tem a dizer? Você não tem que perguntar não? Deixa de ser idiota. Não, por favor. Olha, o presidente agredindo a repórter aqui verbalmente, acabou de me chamar inclusive de idiota, Casemiro, por conta da pergunta a respeito de uma foto publicada dele com o CPF cancelado, onde ele recebeu muitas críticas por conta do momento que a gente vive com mais de 300 mil pessoas mortas.